Avisa meu mano Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano Capoeira mandou me chamar Capoeira é luta nossa Daí era colonial E nasceu foi na Bahia Angola e regional Avisa meu mano Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano Capoeira mandou me chamar Capoeira é luta nossa Daí era colonial E nasceu foi na Bahia Angola e regional Avisa meu mano Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano Capoeira mandou me chamar Capoeira é luta nossa Capoeira é luta nossa Daí era colonial Avisa, meu irmão, avisa, meu irmão Capoeira mandou me chamar Dungu é meu, Dungu é meu, Dungu é meu, Dungu é meu, foi meu pai que me deu Dungu é meu, Dungu é meu, Dungu é meu, eu não sei se eu não vou Dunga é meu, é meu, é meu Dunga é meu, é meu, é meu Tu que é meu, tu que é meu, tu que é meu, foi meu pai que deu Tu que é meu, tu que é meu, tu que é meu, é meu, é meu Vai a mi Deus, senhor Sambet, vou cantar meu barra bem Vai a mi Deus, senhor Sambet, eu vou cantar meu barra bem Vai a mi Deus, senhor Sambet, vou cantar meu barra bem Vai a mi Deus, senhor Sambet, cobra-nos em cobra-deu Eu vou cantar meu barra ver Madeira de maçarandumá, madeira de jacarandá Peribe é pau, é madeira, madeira de foca Peribe é pau, é madeira, madeira de foca Peribe é pau, é madeira, madeira de jacarandá Peribe é pau, é madeira, madeira de jacarandá Peribe é pau, é madeira, madeira de foca Peribe é pau, é madeira, madeira de jacarandá Avisa meu mano, avisa meu mano, capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, avisa meu mano, capoeira mandou me chamar